E boas pessoal estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal ok? Nós estamos aqui para um vídeo muito topzor Porque agora vai sair mesmo para cumprir o horário Vai sair vídeo dia sim e dia não Se eu não postar esse vídeo do dia sim e depois postar no outro E certo que eu tive alguma coisa e nesse próprio vídeo Se eu não postar vídeo depois quando puder eu faço um vídeo para explicar porque eu não posso trazê-lo E vai ter horas para sair Vai ter horas para sair o vídeo Vai ser, não vai ser horas certinhas Vai ser, o vídeo vai sair entre o meio dia e as 13h30 Ok? Se não sair Vai sair no meu ouvido Mas pode não sair nessa hora Vamos pôr 2 horários Portanto, das 10h da manhã Ao meio dia E do meio dia às 13h30 Ok? Depois o resto da tarde É só para eu fazer vídeos E tipo, se precisa de editar alguma coisa Que eu tenho aqui no telemóvel E edito ok? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo ok? Deixem um bom like assim Um suspeito e um farinho inscrito Até logo e fui! Tchau 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 Tchau